Meu amigo companheiro, meu amigo companheiro, meu ilustre cantador, meu ilustre cantador, faz parte da educação, boa noite meus senhores, que daqui a pouco ó malta, quero ver o vosso valor, que tu a beber desse vinho, tu há de ter pouco calor, e cumprimentar os de casa, que está bonito o terreiro, e quem está a ver ainda a bola, deixem-se estar meus companheiros, sem-me esquecer hoje nesta hora, quem nos ouve no estrangeiro. Estão-nos a ver no mundo inteiro, estão-nos a ver no mundo inteiro, e alguns em Portugal, foste o nome mais notável, isso para mim é bestial, e que o ruim de Penacova é a risada geral. A verdade principal, meu ilustre companheiro, que se fossem a lutar, não lutaram ali no sol de ir, mas são um tipo porreiro, vou-te dar uma sova, mas tens sorte meu rapaz, que és o ruizinho de Penacova. Penacova! Não, 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 não é a minha prova, cada luta a jogo que pode, tu tens calma, ô sarreiro, que a mim não me dás uma sova, mas tu só me davas uma sova, só para me esfregar o bigode. Mas isso é para quem pague, eu sou um rapaz bebido Nunca te daria uma salva, porque tu és meu amigo E eu vou concordar contigo, para isto há que ter tempos E para cantar a desgarrada, há que ter certos talentos Só para ver o teu bigode, já estão mil e trezentos Mas eu não quero perder tempo, nisso fico satisfeito Tu não me mexas no bigode, porque tu estás mesmo a jeito Então canta coisas com jeito, que eu gosto dessa tua moda O bigode que tens nos lábios parece o da minha sogra Parece o da minha sogra, que eu com esta te despeixo O teu bigode é em cima da minha sogra e é embaixo Não caias ao relaxo, que cada um dá no que tem Que esse bigode da sogra, que eu já conheço tão bem Não te rias ao pico, a cantar ao desafio Que a festa vai ser bonita, fazemos quadros com brilho Mas enquanto eu aqui estivei, tu hoje não passas brilho Foi o início do desafio Foi o início do desafio A quem chamam desgarrada Isto é como quem vai ao restaurante E começa pela entrada Enquanto espera pela sopa, pela carne ou pela pescada Mas agora vamos parar Quero a coisa acalmada Se não quando chegar a hora Não nos resta dizer mais nada E vais dizer aqui ao povo Por onde tem sido a tua estrada E vais dizer aqui ao povo Por onde tem sido a tua estrada Nossa, o Luiz